Oi, oi, oi! Tudo bem com você? Os jogos sempre foram uma mídia com uma boa quantidade de público. Dessa forma, muitas empresas perceberam que poderiam criar jogos baseados em suas séries para lucrar ainda mais. Algumas acertam e fazem coisas de qualidade. Já outras, nem tanto. Daí o tema do vídeo de hoje, games de séries de TV. Curtiu a arte do canal? A arte foi feita pelo grande parceiro do canal. Golbo Designer. As informações para contato estão na descrição. Então, bora pro vídeo. O primeiro game dessa lista é The Sopranos Road to Respect. É um game desenvolvido pela Seven Studios, baseado no hit da HBO, Sopranos, que esteve no ar de 1999 a 2007. O game foi lançado em novembro de 2006. A história do game se passa entre a quinta e sexta temporada e tem um foco no filho do Big Pussy, Bons Pensiero. Eu não vou traduzir o que significa Big Pussy no nome dele. Mas, de qualquer forma, o Joey La Roca. Assim, mostrando como ele faz a sua entrada dentro dos negócios da família da máfia. O jogo começa com o Tony Soprano oferecendo ao filho do Big Pussy, o Joey, que é o protagonista, um lugar dentro da máfia. E durante o seu primeiro trabalho, ele comete um acidente e mata o Mario Buschetta, que é o sobrinho do Angelo Buschetta. Angelo é o chefe da máfia da Filadélfia. E aí, Ang manda um assassino pra matar Joe. Só que Joe acaba matando o assassino durante uma perseguição. E aí, o jogo começa. Uma das coisas mais legais desse jogo, sem sombras de dúvida, é que os membros originais da série dublaram seus respectivos personagens. Como o Tony Soprano, sendo dublado pelo James Gandolfini. O Michael Imperioli, que retornou como o Christopher Moltisanti. E por aí vai. A maioria dos personagens que são da série foram dublados pelos próprios atores da série. Outra coisa muito interessante é que o criador da série dos Sopranos, David Chase, ele meio que não curtiu a ideia do desenvolvimento desse jogo, propriamente dito assim, que onde ficou sobre o cargo dos executivos da HBO de desenvolver. Ele fez a participação na escolha dos personagens. onde eles são bem fiéis pra poder trazer os personagens como os verdadeiros personagens mesmo. Pra que não ficasse algo muito fora. Já o jogo em si não tem tanto a ver com a série. Isso fez com que a recepção do jogo não fosse muito favorável. Isso fez com que várias reviews trouxessem bastante notas desagradáveis. como entre 3 a 10. De 3 a 6 até 10. Então assim, ficar entre 3 e 6 não é algo muito agradável, tanto pela comunidade quanto pelos críticos. Então não é algo muito interessante. Porém o jogo trouxe bastante coisa que na minha opinião é bem interessante, como a violência, mantém a violência da série, traz esse aspecto bem fiel. A boate onde eles frequentam na série, a Badabing, também está presente no jogo. E nisso já tem uma pegada mais GTA, porque elas ficam todas, sabe, peladas. E dançando pra você. Você pode pegar algumas danças e tudo mais. E você também, como não é um jogo de mundo aberto, é um jogo de beat'n'up, você pode fazer bastante coisas, além de socar por aí e tal, andando dentro dos ambientes. Você pode jogar, por exemplo, pôquer, algumas coisas dentro do cassino e tudo mais, que acaba deixando o jogo divertido. Mas ele acaba não sendo das melhores opções e das obras mais fiéis de todas. O próximo game dessa lista é o Lost, via Domus, que é um game baseado na série de TV Lost, que foi lançado em 2008 pra PC, Xbox 360 e Playstation 3. Também foi lançado pra telefone celular em 2007, mas não é aquela coisa, né, que na época os telefones não eram lá os melhores, né, pra esse tipo de coisa. A Ubisoft, que desenvolveu o game, assim como vários outros jogos de série de TV, foi desenvolvido pela Ubisoft, que o jogo, ele conta com uma aventura através de outra pessoa. Ela nunca foi apresentada na série, que no caso é o Elliot. Ou seja, o jogador, ele vai viver tudo na série, porém a partir de outro ponto de vista. Então, isso traz essa diferença da série, adiciona missões extras e histórias que, como não estavam incluídas na televisão, ela expande o mundo paralelo da série. Porém, o jogo não é aquela coisa que você pode dizer, meu Deus, que jogo maravilhoso. É um jogo interessante pra quem gosta de Lost, é um jogo que vale a pena jogar, mas não é aquele jogo que você precisa ter como primeira opção e falar, meu Deus do céu, eu preciso jogar Lost, eu vou me matar de encontrar pra jogar esse jogo. Não, não é o caso. Porém, é um jogo divertido, vale a pena dar uma conferida se você é fã, se você não gosta da série, não tem nem porquê você ir atrás de Lost. Dex Files Resist or Serve, ou Arquivo X, Resista ou Sirva. É um jogo de survival horror lançado pra Playstation 2, era pra ser lançado pra Xbox, mas a versão foi cancelada. Então, baseado na série Arquivo X. É o segundo jogo baseado na série, porém, na minha opinião, esse é mais interessante, por isso eu trouxe ele nesse vídeo. O game foi desenvolvido pela Black Ops Entertainment, publicado pela Sierra Entertainment, lançado em 2004. O jogo é como se fosse três episódios durante a sétima temporada. Esses que seriam episódios que não foi pra sétima temporada, então acabou se tornando o jogo. O jogo, ele segue os agentes especiais do FBI Fox Mulder, que foi dublado pelo seu ator mesmo, o David Duchovny, eu não sei pronunciar o nome desse cara, perdoai os erros, e a Dana Scully, que foi dublada pela Gillian Anderson. E também a imagem dela no jogo é a da atriz. Enquanto eles viajavam pra uma cidade pequena nos Estados Unidos, e pra investigar uma escavação na fonte de alguns assassinatos estranhos inexplicados, explicando, assim, coisas extraterrestres. Caiu um meteoro lá na cidade, matou uma família que tava lá, e misteriosamente apenas o bebê dessa família permanece vivo. E aí eles investigam porque essas coisas que aparecem do espaço sideral é justamente o que atrai o Mulder e o Scully, né? Justamente o plot da série é isso. Outra coisa muito interessante é que o jogo, ele tem um aspecto meio como se fosse um Silent Hill, e isso traz muito, combina muito com o estilo do jogo, já que ele tem esse gênero investigativo mais creepy ali, e o gênero do Silent Hill combina muito com o estilo do game. O jogo também traz alguns personagens secundários que aparecem, incluindo o Walter Skinner, os pistoleiros solitários, muito interessante isso, e o canceroso. É muito interessante a forma que o jogo aborda isso, e o jogo ainda também traz os roteiristas e os produtores originais da série, então isso é bem interessante, porque dá um ar mais característico, e você se sente assistindo o episódio de The X-Files. Tanto que os episódios, esses três episódios, eles se passam literalmente como se fossem três episódios, como se você estivesse assistindo, mas você vivendo isso. É um jogo muito bom, e eu recomendo, esse é um jogo que eu recomendo bastante, e vale muito a pena jogar. Olha, o próximo game dessa lista é o jogo do 24 Horas. Quem não conhece essa série, não é mesmo? Ai, eu não conheço essa série. Bom, então se não conhece, eu recomendo muito assistir, porque vale muito a pena, é muito interessante, e nossa, eu assisti muito essa série, e recomendo, muito recomendo a série também, não só o jogo, e esse sim é um dos jogos legais, que aparece nessa lista. É um jogo de terceira pessoa, desenvolvido pela SEC Studio Cambridge, e publicado pela Sony, e pela 2K. é baseado na série de TV, como eu falei, 24 Horas, e foi lançado exclusivamente por Playstation 2 em 2006. A jogabilidade permite, que o jogador controle, diversos personagens da série, com missões envolvendo os tiroteios, perseguições, quebra-cabeças, minigames, e tudo mais. Uma das coisas mais interessantes, para mim, na minha opinião, é que eles fazem bastante, o uso das vozes, e da semelhança, dos atores das séries, e a utilização do roteiro, e a trilha sonora, a partir da mesma coisa. Então tipo, as vozes, são a do Jack Bauer, é do Jack Bauer, e tudo mais. E você pode, realizar comandos, para dar, comando para a sua equipe, de investigação. Você chega em um cenário, você fala, vai em tal lugar, ou se renda, sei lá. E os inimigos, eles podem se render, e cada vez que você, prende eles, ao invés de matar, você acaba aumentando, a sua pontuação final, que tem um ranking no final, certinho das coisas, que você fez. É bem interessante. O jogo, ele tem, os minigames, são tipo, desarmar bombas, chegar em tal lugar, em tempo determinado, e fazer alguma coisa, armar um tipo de, de sistema, ou hackear um computador, fazer um elevador funcionar, e coisas do tipo. E também, tem missões de perseguições, que essas missões de perseguições, é literalmente, você dentro de um carro, tem que chegar atrás, mais, ir atrás de alguém, e chegar até o lugar, ver onde essa pessoa, vai investigar ela, ver certinho, como que, a rota que ela está fazendo, para ver se tem algo suspeito, e tudo mais. E o jogo, ele foi muito bem aclamado, pela crítica, e recebeu um prêmio, pelo seu elenco, e o seu, o seu roteiro, já que, é bem fiel, e a série, os eventos, eles são definidos, entre a segunda, e a terceira temporada, da série, e isso é muito interessante, porque, para quem acompanha a série, não vai ficar tão perdido, no jogo, vai jogar, vai falar, nossa, eu lembro de algo parecido, na série e tal, porque realmente, a coisa, foi bem trabalhada, em cima disso. O jogo possui uma variedade, gigantesca de armas, o jeito interessante, de você ver, os seus objetivos, e tudo mais, é num PDA, que são aquelas, são aquelas, assistentes pessoal, sabe, bonitinho, e, o jogo, ele, a história do jogo, ela é dividida, em tempos, igual a série, em tempo real, e, da forma parecida, ela pode ser dividida, em três sessões, ou capítulos, né, que a primeira gira em torno de um ataque ao vice-presidente, enquanto a sessão 2 cobre um ataque à unidade terrorista, no caso, a CTU, que é a do Jack Bauer, e as três, sempre, envolvendo alguma coisa terrorista, e tentativas de acesso a armas nucleares, e tudo mais. É bem divertido, vale muito a pena jogar, e, sem dúvida, dessa lista, na minha opinião, é o melhor game, baseado em série. Vale muito a pena. Tanto que eu estou rejogando ele novamente, no Playstation 2, e eu mais que recomendo esse game. Grey's Anatomy, The Video Game, é um jogo baseado, na série Grey's Anatomy, que, atualmente, ainda, passa, na TV, sim, ainda passa, e já está na sua, décima, sétima temporada. Ah, Jesus, ninguém aguenta mais, a não ser os fãs. Mas, todo mundo já morreu, não tem mais personagem nessa série, é impressionante, todo mundo já morreu, ninguém mais quer participar da série. Mas, vamos ao que interessa. O jogo foi lançado, em 2009, para PC, Nintendo DS, e o Wii, e lançado pela Ubisoft. Olha aí a Ubisoft, de novo, participando do desenvolvimento, desse tipo de jogo. O roteiro do jogo, foi escrito pelo time de escritores, e produtores da série, e nele, o jogador controla, os personagens principais, do Seattle Grace Hospital. As opções, escolhidas pelos jogadores, influenciam no caminho seguido pela história. Com a utilização do Wii Remote, mouse, ou estilos, stylus, nunca sei pronunciar essa droga, do Nintendo DS, são realizadas as cirurgias, de forma mais intuitiva, e tudo mais. A recepção desse jogo, foi... Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Porque assim, como as coisas funcionam? A recepção desse jogo, não foi muito boa. Algumas notas, ficaram de 10, entre 6, e tudo mais. Porém, a versão de PC, e de DS, são as que tem notas, abaixo, abaixo dessa média. Na faixa dos 3, 4, o que é péssimo. A versão de Wii, foi a que tem a melhor aceitação, e é uma das que mais, é recomendadas. Pro Wii, não exige tanto, é um bom jogo. Mas, pras outras plataformas, é um jogo que você precisa, passar longe. Esquece. É ruim. Não vale a pena. O último game dessa lista, é o CSI. Three Dimensions of Murder. O CSI, já é muito conhecido, dispensa apresentações. O game é baseado no CSI, Crime Scene Investigation, e, diferente dos outros jogos, do CSI, esse jogo, ele foi desenvolvido, pela Telltale Games, e, antigamente, era a 369 Interactive, e foi publicada, pela Ubisoft. Sim, a Ubisoft, a mesma, dos outros. Isso aí. O jogo, ele foi desenvolvido, pra PC, e pra Playstation 2. E o jogo, foi lançado em 2007. Ele é dividido, em casos, e ele possui, ao todo, seis casos. Cinco, porque o sexto caso, ele é exclusivo do Playstation 2. Ele teve uma recepção, boa, considerável boa, de todos os jogos do CSI, e ele ainda não está entre os piores. O público tem gostado bastante, inclusive, a versão de PC, recebeu, da IGN, 8.6, de 10, o que é uma nota muito alta. Então assim, é um jogo que vale a pena jogar, pelo gosto, pelo jogo, pela série, olha só. Pela série. E eu recomendo, eu cheguei a jogar, eu achei um jogo divertido, não é o melhor jogo de série, sem sombra de dúvidas, é um jogo de série, sabe? É um jogo de série. Mas é um jogo legal, não é ruim, e eu acho interessante, e vale a pena dar uma olhada. Então é isso. Para o vídeo de hoje, foram apenas esses jogos. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, para não perder mais vídeos. Está todo sábado, às uma da tarde, sempre saem vídeos novos. Deixa aí nos comentários, se você gostou, se você quer mais vídeos, nesse estilo. E recomendação de tema, é sempre bem-vindo. Isso é muito interessante, essa interação entre mim e vocês. Então eu acho que, se vocês têm mais jogos de séries, que eu não falei nessa lista, e que vocês se lembram, ou que vocês já jogaram, que eu não mencionei e tudo mais, deixa aí nos comentários. Então, um grande abraço a todos vocês. Para vocês que assistiram até aqui, tamo junto aí, e até o próximo vídeo.